A vida das pessoas melhorou muito no governo Lula. Pra mudança seguir em frente, o Brasil vai votar na Dilma. Pra completar o quadro, em Santa Catarina, só pode ser a Ideli. É Lula e Dilma lá e ela aqui. Santa Catarina vai ganhar com o Ideli. É Lula e Dilma lá e ela aqui. Santa Catarina vai ganhar com o Ideli. É Lula e Dilma lá e ela aqui. Santa Catarina vai ganhar com o Ideli. O Brasil vive hoje um momento novo e único de sua história. Ideli é a pessoa certa pra liderar esse processo em Santa Catarina. Por isso, peço. Para governar Santa Catarina, vote Ideli. Em 2003, nós ficamos em Florianópolis, três dias sem luz. E foi um caos. Em 2008, a falta de energia, o risco de apagão, colocou todo mundo em polvorosa em Joinville. E fomos pedir socorro em Brasília pra construção da subestação pra garantir a energia elétrica. Vocês podem imaginar o que é viver sem luz? O seu Antônio e a dona Carolina, agricultores lá de Chaxim, sabem muito bem o que é isso. Viveram quase toda a vida sem luz. E a história deles é muito emocionante. Eu tenho 65 anos e que tenho luz é só dois anos. Antes sempre sem luz. Cada noite era um perigo. Eles tinha areto de querosene a óleo, mas virava só fumaceiro dentro de casa. Intoxicamos pulmão, cérebro, nariz ficando trancado de carvão. E agora com a luz é outra vida, né? E foi por isso que eu ajudei o presidente Lula e a Dilma a criar o programa Luz para Todos, que instala de graça a energia. E não como era antigamente, onde era cobrado um preço altíssimo, 16 mil reais. Com o programa Luz para Todos, veja como a vida do seu Antônio e da dona Carolina melhorou muito. Quantas coisas boas eles descobriram. A gente tinha que matar um porco, tinha que cozinhar toda a carne. E daí não dava. Mas agora em vez é diferente. Guarda na geladeira, pronto. A gente tinha alguns remédios que precisava geladeira, a gente tem. Agora guarda. Faz bem até para a saúde, Luz. Mas esses dias que faltou a luz, eu disse, meu Deus, eu disse, esses anos nós passávamos com as velhinhas e agora parece que a gente está cego. A TV é bom também. A gente assiste notícia, assiste missa. Com a TV, né, aparece tudo o que acontece no mundo e é uma escola. É mais fácil tudo também, mais claro dentro de casa e tudo. Agora com a luz elétrica é tudo, é outra coisa, é outra vida. Tem um chuveiro. Se quer botar morna, morna. Se quer botar quente, bota quente. E em vez antes tinha que fazer fogo no fogão e esquentar água ainda. Agora melhor. Eu tenho uma netinha, ela veio aqui, pena que eu vim morar aqui, ela tem quatro aninhos agora. Ela dizia, não, não, lá no nono e na nona não vou mais, porque lá é tudo escuro, escuro. Me dava um dó dela. Agora ela veio, ela fica a fazer. Agora sim dá para vir aqui no nono, que agora tem luz. Precisaria que sempre ganhasse outro Lula. Mas sempre assim, só agora. Esta história nos inspira, nos dá força, nos anima a continuar mudando a vida das pessoas. Porque como governadora, quero fazer ainda mais e melhor por cada um dos catarinenses. Palavra de Delis Salvat. Palavra de Delis Salvat.